Salve, salve galera, seja bem-vindo ao nosso canal Crisical One Games, quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha, muito obrigado, obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores, temos disponível aqui o nosso Seja Membro se tiver vontade de assinar e patrocinar o nosso canal, muito obrigado, assinando o nosso Seja Membro você terá vários benefícios. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do Tricolor Paulista, também conhecido como o Tricolor do Morumbi. Hoje é dia de amistoso, que de amistoso, convenhamos, não tem nada, nem para o ímpar eles gostam de perder um do outro. Pode até ser amistoso, mas na boa não existe amistoso em clássico, como diz o presidente do clube, ganhar do outro é um verdadeiro campeonato à parte, e é mesmo, é um campeonato e por isso o jogo fica muito mais interessante e com praticamente nenhuma cara de amistoso. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Parar. É, ele não caiu no drible não. O Santos está jogando dentro das suas potencialidades, né? E quais seriam elas, Mauro? A maneira que eles usam o campo, abrem pelas pontas, eu acho que é o jeito de conseguir alguma coisa bem aberta pelo Flamengo. Passe para frente. Procurou alguém ali na frente. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Tentou o passe. Cruzou. Abriu pela esquerda. Bola enfiada pelo meio da defesa. Luan Pérez. Felipe Jonathan. Deu ali um toque providencial na bola. Ele vai bater o lateral. Desarmou o adversário e saiu com ela. O juiz está marcando a falta. 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 Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Pablo Felipe vai mandar a bola direto para o ataque. Chegou na marcação e recuperou a bola. Alves. Luan Pérez. Estamos chegando a metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. O lance está parado, marcado impedimento. E ele consegue afastar a pressão. Vem o passe. Se ela tivesse chegado ao seu destino, seria uma belíssima jogada, mas não deu. Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Metida de bola por cima. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. A batida! Vai fazer gol! Que categoria, hein? Saiu o primeiro zero do placar. Um golaço de sem pulo. Com ele parece até que é fácil. Eu adoro gol de sem pulo, gol de voleio, do jeito que você quiser. E não é qualquer um que pode querer e fazer como ele pensa. É gol para quem sabe. Vem a batida! Léo fez o lançamento para frente. Pablo Felipe meteu ali pela esquerda. Vitor Bueno. Enganou a defesa. Alves. Recebe Alves. A metida de bola. Pablo! E acaba arrumando a casa ali atrás. Belíssima finalização. Mas está encerrada a primeira etapa. Parece que esse time joga junto há muito tempo. O entrosamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física tem feito a diferença. Dá um a zero até aqui. E o segundo tempo promete. Já começou o segundo tempo. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, o que é bom para o espetáculo e claro para você que está em casa assistindo. Luan Pérez. A bola é para ele. Pablo! Brenner! Pablo! Ah, mas pera lá. Que pretensão, né? Estava longe demais, cara. Ele não tem um canhão no pé para tentar fazer um gol daí. E ele fez mais um desarme. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola. Estragou tudo. Metida de bola ali para o companheiro. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Mandou a bola para o ataque. Meteu ali pela direita. Brenner! Ela vem por cima. Lançamento por entre a defesa. Olhas! Chutou! Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso eu fui eu mesmo que falei isso. Tá certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar. Tá bom? Concordo contigo. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Alves. Parecia que o primeiro tempo ia passar em branco, mas o time fez 1 a 0. Brenner tentou a metida de bola. Olha o chute. Brenner voltou para o jogo. Dani Alves. Decidiu jogar pela ponta. Olha ela lá dentro. Jogou para longe e tirou o perigo dali. Sanchez. Parar. Meteu um bico nela lá para frente. Sanchez. A metida de bola para frente. Mandou a bola ali pela esquerda. Cruzou. O zagueiro chegou para afastar o perigo. O técnico precisa puxar as orelhas às chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Vitor Bueno. Essa era para fazer 2 a 0. Se ele tivesse feito o gol, era outra história, não. A vantagem no confronto teria aumentado. Alisson. A metida de bola pela direita. E ele perdeu o domínio da bola. Foi falta. Nenhuma dúvida. Ih, rapaz. Olha a confusão ali. Sua mãe não. Olha aquela coisa toda. Que beleza. Sanchez. Sanchez. Defendeu o goleiro. Linda defesa. Uma bola muito difícil. Uma grande defesa do goleiro que estava a tempo. Alisson. Sanchez. E a bola chegou nele. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Leo. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Mandou por cima. E ele recebe em boa posição na ponta. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. A posição é boa. Abriu o jogo pela ponta. Lá vem a bola. A pica...